Hello everyone! Você conhece a expressão the feeling is mutual? The feeling is mutual significa que a recíproca é verdadeira. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Eu amo ela e a recíproca é verdadeira. I love her and the feeling is mutual. I love her and the feeling is mutual. Muitos deles o menosprezam e a recíproca é verdadeira. Many of them despise him and the feeling is mutual. Many of them despise him and the feeling is mutual. Minha mãe não gostava do meu amigo e a recíproca era verdadeira. Meu pai o odiou desde o início e a recíproca era verdadeira. Excellent! Faça agora uma frase usando the feeling is mutual nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Tchau! Tchau!